A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 7 versículo 21 e versículos 24 a 27 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa e a casa caiu e a sua ruína foi completa Caríssimo irmão, caríssima irmã A vinda do Senhor à humanidade Vinda que se renova sempre e cada vez mais Ele vem a nós e pede a nossa adesão, a nossa resposta de fé Mas Ele não cai de paraquedas sobre nós Ele provoca um encontro Um encontro que é libertador Um encontro que gera felicidade Um encontro que é feito de escolhas Porque Deus nos escolhe em primeiro lugar para nos dar a vida e a vida que é eterna Mas Ele pede de nossa parte a disponibilidade para construir a casa de nossa existência Sobre bases sólidas A base sólida que possibilita a edificação de nossa vida aqui nessa terra É a vivência da palavra de Deus, o cumprimento da sua vontade Esse é o grande desafio que nosso Senhor nos apresenta Quando clamamos, vem Senhor Jesus Exista de nossa parte essa disposição De ir ao seu encontro sim com as nossas carências, nossas limitações Nossas dificuldades, nossas fraquezas Mas ir até Ele com a retidão, a disposição do coração De viver a sua palavra e de construir a casa desta vida sobre a rocha O Senhor se sentirá acolhido, bem-vindo E vai fazer muito mais do que nós possamos imaginar É palavra de vida eterna O Senhor se sentirá acolhido, bem-vindo